da série trabalhar com revenda de gás é o pior negócio que existe hoje o nosso assunto é clandestino eu sou sandra ruiz me acompanhe nas redes sociais e este é o último capítulo da série trabalhar com revenda de gás é o pior negócio que existe e os clandestinos que maravilha o tempo todo aí na rua torta direito entregando gás padronizando o veículo e você revendedor autorizado sua camisa para pagar seus impostos o que você tem feito para contribuir para que este tipo de negócio não aconteça na sociedade na sua região a quem você atribui a clandestinidade como existe uma velha frase aí que nós falamos em eventos o jabutino sobe na árvore sozinho se ele tá lá na árvore é porque alguém colocou certo e quem que coloca o gás na mão do clandestino gente vou contar uma coisa para vocês que é assim algo como eu diria é algo que se eu vou contar vocês vão acreditar porque estou contando a maioria dos revendedores que me procuram eu faço um trabalho muito bom eu diria que é o melhor do país no combate à clandestinidade muitas cidades muitos revendedores se reúnem me chamam lá eu faço uma reunião e começo os trabalhos não estou vendendo nada para você não eu só estou te falando que eu realmente faço só que assim o revendedor o que que eu identifico nesses anos que eu estou trabalhando no setor o revendedor ele quer acabar com o clandestino do amigo dele ou do concorrente dele só que ele quer manter o clandestino dele a Sandra você tá ficando maluca não é uma coisa que eu identifiquei nesses anos trabalhando com o revendedor de gás o revendedor de gás ele quer acabar com a clandestinidade do seu concorrente só que deixa lá minha padaria com 34 bujão a mais lá para ela vender no final de semana isso é clandestino gente a deixa eu agregar aqui meu tio tadinho tá desempregado tem uma caminhonetinha lá na porta da casa dele parado precisando colocar arroz feijão gente isso é clandestino você agregar um caminhoneteiro eu chamo assim agregar um caminhoneteiro você colocar botijão a mais numa padaria numa lanchonete de um bar eu já cheguei a ver gente quatro botijões embaixo de uma mesa de bilhar mesa de sinuca eu já vi e você revendedor quando vê isso não faz nada você está sendo conivente com a clandestinidade então assim eu só não eu peço pra você não ir bater no peito e falar assim eu vou acabar com clandestino você sozinho você não vai fazer muita coisa porque quando você vai denunciar isso também identifiquei no meu trabalho quando você vai lá na no ministério público denunciar o ministério público fala pra você eu vou lá primeiro no seu pra ver se você está regularizado então assim gente eu sei que existe muita dificuldade do setor em acabar com clandestino só que você que está me assistindo agora eu sei que você tem revendedor tem irregular eu sei que você tem todo mundo todo mundo tem um outro irregular dentro do seu negócio são poucos os revendedores que dá para contar aqui nos dedos que não trabalham com irregularidade e não tem como é que é não tem punição você vai falar assim pra mim não tem punição sandra pelo contrário as leis são pesadíssimas inclusive quem fomenta clandestino pode ser preso se você está me ouvindo agora não sabe tem uma lei que prende você prisão de 1 a 5 anos eu esqueci até o nome da lei agora pode falar mas procura aí que você vai ver então assim eu posso ser presa se eu fomentar clandestino e aí você me diz sandra não tem punição tem punição sim o que está faltando para você revendedor dica de ouro dica do dia a ANP não recebe denúncia do setor revenda de gás por isso ela não acredita que existe o clandestino então a responsabilidade de existir clandestino a primeira é que você fomenta clandestino você que está me assistindo fomenta clandestino se você deixa dois botijão a mais na padaria lá para vender no final de semana você está fomentando clandestino se você põe lá um caminhoneteiro um cara agrega um funcionário não é funcionário se você agrega uma pessoa para trabalhar lá na sua revenda você está fomentando clandestino então assim primeiro você tem que ter consciência de não fomentar clandestino segundo você tem que ter o hábito de denunciar tem ligação gratuita 0800 da ANP eu vou deixar aqui nesse vídeo e o site da ANP você entra lá e você se cadastra e você manda a denúncia ai vou cadastrar a ANP vai lá não gente é denúncia anônima então a responsabilidade de você do seu negócio prosperar é sua porque você tem que denunciar se você criar o hábito de denunciar tudo que você vê de irregular se você tem dúvida se está irregular ou não você não tem você não não deveria ter essa preocupação se você viu uma coisa esquisita entra no site da ANP e denuncia vamos juntos fazer com que o site da ANP receba muitas denúncias do GLP para que a ANP tome uma atitude diferente das que vem tomando a ANP é eficiente? É muito eficiente ai ela chega lá na sua revenda você tem autorização ai você fala assim ah mas você devia ir no vizinho porque o vizinho tem gás a ANP fala eu não vou lá mas por que? porque ela tem que fazer um trabalho para ela ir no irregular ela vai sim eu já fiz trabalho com a ANP que ela foi irregular ela pegou caminhonete na rua irregular apreendeu o botijão deu multa e fiz e isso eu tenho experiência você revendedor tem que mandar as denúncias para a ANP denúncias fundamentadas o que é uma denúncia fundamentada Sandra? uma denúncia fundamentada é ter o endereço certo não adianta falar assim ah na casa dona Maria lá no pé de manga não adianta tem que ser rua, número, cidade e essa denúncia mesmo pelo site é uma denúncia anônima você não precisa se identificar a ANP ela faz o trabalho dela ela faz um trabalho belíssimo só que assim se você denunciar se tiver essa denúncia de você revendedor nós somos 63.831 revendedores dados que eu acabei de pegar do site do Sindicais convido então você revendedor a pensar a refletir e a não fomentar clandestino a não colocar um botijão de gás que você colocou na sua revenda tão suado na mão de uma pessoa que não tem autorização da ANP só você, nós somos 63.000 revendedores nós podemos mudar o quadro de revenda de gás no país só nós podemos e eu estou aqui para te ajudar a mudar este quadro de revenda de gás acompanhar esta série, da série trabalhar com revenda de gás é o pior negócio que existe espero que você consiga refletir e pensar que o problema não é o governo não é a Petrobras, não é a distribuidora, não é o clandestino tudo está aqui ó, nas suas mãos, na palma das suas mãos no que você está fazendo para o seu negócio no que você está mentalizando para o seu negócio eu espero que você consiga, depois dessa série de vídeos que eu fiz refletir que você tem um negócio próspero, um negócio promissor e quero te convidar para participar da nova série uma série que eu vou gravar para você revendedor para você aumentar as suas vendas venha, participe comigo da série o melhor negócio do mundo que existe é trabalhar com revenda de gás eu sou Sandra Luiz participe comigo dos próximos vídeos um beijo e até o próximo vídeo lembre-se, todo sucesso vem de uma ação